O que é foguete? O que é foguete? Pois, já chegámos no fim. É que isso é uma augia. Quis? Não, eu sou uma hora... Você vai? Você vai. Olh, ei... Tome de fazer isso. Para o que está. Para o que está no distinto. Eu estou a fazer isso. Estou a fazer isso. Outro! Esta é a voz. Dirijam-se ao interior da casa e fechem as portas. Mantenham-se no interior da casa até a ordem em contrário. Helena, Tucha, Amor, Carla, Cristiano.